O Timba joga hoje contra o Vitória. O técnico Márcio Goiano ainda não definiu. Claro que ele não definiu, ele não confirmou pra nós. Não é nem pra nós, é pra torcida. Ele tá escondendo o jogo da torcida. Você vai conferir a reportagem, é do monstro, é isso? Eita, rapaz. É feio. É feio demais, né? Vamos ver o monstro da informação, o Matheus Suka. Márcio Goiano não faz alarde, é tranquilo, mas hoje ele é um dos treinadores mais invejados do Brasil. São 13 jogos sem perder depois de um começo turbulento na temporada. E nesta noite, mais uma decisão. É um jogo muito importante pra gente. A gente sabe que é um jogo muito importante. Então a gente também não pode errar. Isso aí, nesse momento de decisão, é um dos detalhes que eu tenho falado muito pros atletas. Nesse momento não podemos errar, nós temos que ser realmente decisivos. O momento mais difícil do Náutico foi nas quatro primeiras partidas do ano. As derrotas na estreia pro Fortaleza e depois no Clássico contra o Esporte trouxeram a Márcio Goiano uma enxurrada de críticas. Em momento algum aqui a gente deixou nos abalar. Isso aí, em momento algum a gente deixou nos abalar. Sempre nos protegemos, sempre procuramos dar esse apoio aos atletas. E eles dentro de campo. É dentro de campo que a gente tem procurado fazer sempre o melhor. Desde o dia 27 de janeiro, são oito vitórias e cinco empates. A sequência de invencibilidade lembra bastante a do ano passado, quando o Náutico ficou dez jogos sem ser derrotado, até que chegou às quartas de final da Série C. Aí perdeu pro Bragantino e foi eliminado justo na hora H. Uma história que os alvirubros não querem repetir. Antes do jogo do Santa Cruz, né? Se tivesse um momento pra perder ainda tinha esse jogo, né? Porque depois do jogo do Santa a gente não podemos perder nenhum jogo, porque são jogos decisivos onde você, pra passar pra fase seguinte, você necessita do resultado, né? Então nesse momento realmente a gente tem que estar mais focado ainda, mais concentrado ainda. É decisão. Um dos motivos que podem deixar Márcio Goiano e o torcedor alvirubro mais tranquilos é o adversário desta noite. Bem mais modesto que o Bragantino. O Vitória terminou a primeira fase do estadual na sétima colocação. Então é a equipe que a gente tá procurando estudar o máximo e dentro de campo não pode ter surpresa, né? Nós vamos enfrentar um adversário que também chegou por méritos, tá buscando também essa classificação chegar, também passar pra nova fase. Na primeira fase, o Náutico já derrotou esse mesmo Vitória nos aflitos pelo placar de 2 a 0. O time titular alvirubro não tá confirmado. O Alas Pernambucano e Jorge Henrique podem começar no banco por conta da condição física deles. Mas quem entrar em campo tem uma dupla missão. Manter a invencibilidade e classificar o timba pra semifinal do Pernambucano. Todos nós sonhamos com isso. O adversário também com certeza ele sonha e deseja também chegar numa final de competição. Então aqui nós não somos diferentes. Então a gente tem que bater forte com relação a isso, desse momento decisivo, desse momento importante pro clube e também importante pra todos nós. Que a gente possa realmente estar concentrado e fazer um grande jogo. Parola, a primeira questão que eu levanto é o seguinte. É outro campeonato. Esquece o que passou, né? O formato que o Vitória vai jogar não é o mesmo que jogou o campeonato. O formato que o Náutico deve jogar não é o mesmo que jogou o campeonato. É uma decisão. Não tem como se enxergar diferente disso. Eu acho que com muita propriedade você coloca, porque nós acompanhamos um campeonato de 10 que disputavam com 8 passando. Agora é um amigo. É um jogo. É um jogo pra definir a sequência ou não dentro desse campeonato. E a lógica diz que o time que não é favorito, ele vai fazer um esquema aqui pra não tomar gol. E vai tentar levar pras penalidades, né? E definir na competência. Ou numa bola errada lá. Se eu estou treinador do Vitória, eu diria tranquilamente, ó. Sabe aquela faixa bem grande a gente abre assim? Vamos jogar por uma bola. E ao Náutico cabe, evidentemente, que tecnicamente é superior, tentar fazer um jogo pra amassar o Vitória, né? Pra ter, ser mais incisivo, principalmente no primeiro tempo. E mesmo você não tendo perguntado, eu já adianto aqui. Eu entraria com o Alisson Pernambucano. Vamos na escalação, então? Vamos, então. Coloca pra mim aí, meu diretor, a escalação. Bruno Hereda, Diego Silva, Suelton e Assis, que retorna à lateral. Ele tira o Jimenez e coloca a Josa na cabeça de área. Retorna ao Assis. É que o Jimenez não pode jogar, né? Aliás, tá suspensa, é isso. Luiz Henrique, Danilo Pires. Aí o Thiago ou o Jorge Henrique, Robinho, Odilave ou Alisson Pernambucano. Você voltaria ao Assis? Aí é mais, não é? Porque o Márcio Goiano já teve situações muito mais difíceis pra escolher o Isonso do que agora. Ele, pra não mexer muito, né? Ele repõe o Josa pra posição original dele, que é a cabeça de área. Põe o Assis, que sempre foi o titular. E lá na frente, eu acho que o Alisson Pernambucano, pra começar, é melhor do que entrar no segundo tempo no lugar do Odilave. Agora, o Jorge Henrique, eu não entrava de frente com ele. Eu deixaria o Thiago e guardaria o Jorge Henrique pra uma eventual necessidade no segundo tempo. No segundo tempo. Que é um cara mais experiente, um cara que protege mais a bola, que gasta o tempo. Porque é importante a gente lembrar, Deval, que esse Vitória mudou. Mudou. Esse Vitória meteu três no Santa Cruz, faz cinco jogos e não perde ninguém. Perfeito. Então, não é pato morto mais, não. E tomou dois do Afogados na última rodada e empatou. E empatou, exatamente. E o Náutico não tem essa defesa toda... E mexe de novo, né? É, mexe de novo. Verdade. Bom, você concorda com o retorno do Assis à lateral? Foi a minha pergunta. Então, Marcelo Santos diz, a questão não é concordar, é que Camutanga e Gimenez estão suspenso. E Rafael Ribeiro ainda não tem condições de jogo. Celson França diz, gostei. Até porque é o Atlético Mineiro... Não entendi, acho que ele respondeu outra coisa aqui. Alex Ribeiro diz, não, mas é o que temos pra hoje. O Emerson Freitas, por absoluta falta de opção. Na verdade, é, né? É, mas dentro desse contexto, a gente entende também que em alguns momentos da partida, o próprio Josa atua até como terceiro zagueiro. Então, vai dar a proteção necessária. E a Assis, como não está com ritmo ainda, provavelmente vai guardar um pouco. Isso. E não ser aquele lateral pra estar passando o tempo inteiro. Até porque a condição física dele também não deve permitir, por razões de falta de jogos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.